A gente viu algumas cenas terríveis até no Senado, não só na Câmara, mas principalmente na Câmara tem acontecido esses episódios. Letícia, por falar nisso, nessa semana a gente aqui tratou bastante sobre o projeto de lei do aborto ou do estupro, depende, muita gente varia aí a forma de chamar, aquele que criminaliza o estupro a partir da 22ª semana naqueles casos previstos em lei, inclusive de mulheres que foram estupradas. Você tem uma apuração sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e a tramitação desse projeto. Conta para a gente, boa tarde. Boa tarde, Diego, boa tarde, Raquel. Bom, pois é, a gente viu que esse projeto de lei foi cercado de polêmica, ele levou gente para a rua, que é algo que a gente não via há muito tempo no Brasil. O que aconteceu? Isso assustou o Arthur Lira. Tanto que ele fez um pronunciamento nessa semana cercado por líderes partidários. Aí eu estava essa semana conversando com o pessoal no Congresso, falando bem calmo, quanto que isso, essa situação negativa para o Arthur Lira, quanto que isso prejudica a sucessão dele, a força dele na sucessão para a presidência da Câmara. E o que eu ouvi da maioria, de quase todo mundo com quem eu conversei ali, de diferentes partidos, de centro, do governo, da oposição, foi olha, Letícia, quando a gente fala em sucessão na Câmara, a gente está falando de um processo interno do legislativo. No fim das contas, tudo isso que está acontecendo, essa repercussão externa, que é diferente da interna, ela não vai se refletir aqui dentro. Por quê? Porque o Lira, ele combinou, ele avisou, foi combinado, que está combinado, não sai caro, ele combinou com os líderes partidários que ele ia fazer isso. E aí o que acontece? Ele virou a cara dos protestos, mas isso estava organizado internamente. Ele não imaginava que ia ser tão grave, que ia ser tão grave para ele, tão ruim para ele. Aí o que acontece? Ele fez uma reunião, combinou isso no colégio de líderes, foi e colocou em votação. O PT, o PT também não se movimentou para barrar isso, pelo contrário, o que eu ouvi lá, o que a Folha de São Paulo já tinha trazido, é que o PT atuou por uma votação sigilosa, que não deixasse a digital dos deputados ali. Então, em vez do partido virar e falar, não, a gente quer nominal, quando todo mundo tem que ir no microfone, falar se vota sim ou não, que eles trabalharam internamente, porque o partido estava com medo de como seria a repercussão em relação a essa pauta. Tanto que a gente vê que o governo federal demorou muito tempo para se manifestar, o Lula demorou para se manifestar em relação a esse tema, a Jange demorou, a primeira-dama que é centrativa nas redes sociais, enfim. Então, o primeiro ponto é esse, o Lira fez algo que estava combinado com os líderes partidários. E aí, no pronunciamento que ele fez de sete minutos, a gente vê que ele está cheio de líder em volta, com todas as figuras importantes ali, falando, olha, gente, eu tenho apoio de todo mundo aqui. Ele agradece nominalmente a Benedita da Silva, que é um quadro antigo do PT, só menciona o nome dela especificamente, tipo, governo federal, estamos aqui, fala, olha, as decisões não são monocráticas, tudo aqui é combinado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que os deputados falam que isso não vai ter um impacto na sucessão especificamente, é, o caso vai ser diluído com o tempo. A sucessão é, a eleição da Câmara é em fevereiro de 2025, faltam sete meses. Então, daqui para lá, o assunto vai passar. E o terceiro ponto é uma demonstração de força entre os poderes, entre a Câmara e o Supremo. O Supremo já fez um monte de coisa que o Legislativo não gosta, e aí que agora ele pegou e se posicionou, se posicionam quando decidem votar alguma coisa.